Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi colocar a segunda parte do vídeo da... daqueles vídeos da cozinha, né? Que a gente fez no meu antigo canal... Casal... Ó, tá tudo enrolado... Canal... Tá chovendo muito, tá gente? Desculpa o barulho... Canal... O Decore Arte... É um total de 5 vídeos, tá? E eu resolvi continuar pra vocês verem como é que foi a saga E assim me dá um tempo, né? Pra me recuperar bem Pra eu conseguir fazer conteúdo novo Porque eu tô usada, você sabe que eu tô recém me recuperando E... Eu tenho até vídeos assim Mas eu preciso editar e fazer E me dar um pouco mais de trabalho pra isso E... Então enquanto isso eu posso ir produzindo, assim Posso ir melhorando pra produzir coisas legais mesmo aqui Fazer mais vídeos de make Porque eu não tô conseguindo fazer make em mim mesmo E então... Dá tempo pra me dar uma estudada aí nos novos conteúdos E vocês vão gostar porque são bem divertidos Já disse que esses vídeos foram todos editados Feitos pelo Leandro E continua aquela mesma coisa ali O Leandro tá sempre junto E também foi coisa de casal neuro que vocês gostam E nesse segundo vídeo eu tô limpando lá Arrumando a cozinha pra trocar as coisas de lugar Então é isso gente, espero que vocês gostem Que compreendam que eu tô me recuperando Que logo você tá 100% conseguindo fazer tudo direitinho Aqui inventando moda E pendurando no teto pra fazer coisas diferentes aí Porque eu não gosto de ficar parada e doente desse jeito Beijo aí Fiquei com o vídeo Eu recém liguei pra gravar aí ó Vai te mostrar tu limpando o chão Tudo sujo, lavando de mangueiro Olha a parede Olha lá o canto da parede Ah tem uma espera de cano Já tem um buraco lá E toda suja É mofo aquilo lá né É Tem na parede Mofo né É Ele tá tudo de novo Também essa tinta é muito parada aqui É a janela Isso era um quarto O chão é tudo quebrado Mas já tava assim quando a gente se mudou pra cá É Aê A janela tem que pintar Tem que pintar agora tudo Travaia mulher Travaia Tem que tirar uma prateleira Ah é Só uma prateleira Olha isso Alguentando Eu não sei o que é a mancha branca Pra que servem as mancha branca Mancha branca Essas coisas Ah Fazer mazana pra tapar os buracos Ah pra tapar os buracos Tá Aqui de cima Olha Tá levando a botinha ali Repita aí que tomou Não Eu te tô te andando tirar Isso era pra ser feito numa tarde né Agora vai ser num dia inteiro Ou dois Ou dez Até pintar Secar Trazer móveis Pendurar Instalar Arrumar buraco Uma cama Eu vou parar de falar porque eu vou me estressar A oi Vamos lá no fácil Eu gosto de pintar também Perdida Eu não tava filmando Eu não tava fugindo Fingindo Fingindo que tava pintando Não Eu não tava filmando Agora tá filmando Agora tá Eu não Como eu tô dizendo Eu tenho que fingir Já cabe essa parte Que cara desceu tanto Não precisa fingir Desce Não Eu não quero Porque tu tava pintando E qual Tá tudo molhado A tinta aí Ai não Não vai cair daqui Porque a gente não vai caindo Ah Você desce de jeito Não tem tanta sorte Mas olha só como Tá noito Então não vai pintar o forro Hoje né Não dá Tu devia pintar o forro Eu não posso Eu sou o produtor O produtor não pode botar a mão na massa Olha Eu não sei se dá pra perceber A diferença Eu pintei já tudo em cima E mais pra trás O ventilador aqui pra secar A parte de baixo Eu tenho que dar mais uma demanda Porque tava aqui na turquesa E não pegou direito Pra passar duas Eu tenho que passar mais uma Ó A gente vai até pra ver Um vascozinho meio esverdeado Ali eu pintei até só um pedaço Esse lado ainda tá com cor original Cinza Turquesa É engraçado que no vídeo Tá bem menos verde Do que o rio Às vezes é super verde Parece que a tinta oxidou Ficou esverdeada Aí no segundo Eu tenho que pintar Com cinzinha mais claro Tá dando erro Com o que que tá fazendo Também tem que pintar a janela Também tem que pintar a janela Eu pintei só a parte de baixo da janela Porque eu tava esquecendo Mas eu odeio Horrível Aqui eu tô tentando tirar o trilho Que tem ali de cortina Mas tá preso com um parafuso normal Com chavo de ferro Não é o Felipe Não é o Felipe Precisa ter cachado Não é o chavo de ferro Aqui tem a porta Com a edição A minha cozinha Olha lá Eu tô pintando os bozerrinhos Esses bozerrinhos Os fios que eu coloquei Da outra vez É que foi minha cozinha Não fiquei muito tempo Porque Eu fui levar comigo Colher de fios que eu fiz a quarta Eita Agora Não tem nenhum prego na parede de atrás Não Eu tirei tudo Agora eles vão pendurar o aé E agora é muito alto Eita luz Você ainda é na mesma altura da torre E agora é pra achar Eu queria ter examinado isso Porque não fez isso antes mesmo Pega aí e afasta um pouquinho Esse bank é mais alto Olha a marinha Ai Você tem que pegar o banco Quer que eu pegue o banco? Agora tenta ver Desse lado lá Eu achei Quer que eu pegue o banco? Passagem Não, passa Não, passa Não, passa Filma bem Não, passa Perdeu a praia Muito tempo Com certeza Agora eu preciso Daqui Mas eu vou fazer A gente levanta os pés Que as portas estão aqui Que as portas estão aqui Que as portas estão aqui Eu posso filmar o que? Tu que tá estragando meu vídeo Vai dizer nome Que legal Já tem uns puxadores estourados Mas estourando Eu vou dar Aí eu só tava guardando os talheres na gaveta Que eu passei pro lado de cá Agora O outro balcão A gente só trocou As coisas pra esse balcão Porque esse balcão é igual o outro Que tinha lá de pia Eu lembro Eu acho mais fácil Furar esse aí Mesmo Do que Arrastar o outro pra cá Que nesse aqui Eu costumo guardar As compras Assim do mês Tipo uma dispensinha E aí Eu vou colocar no outro Aí eu tô limpando os armários Nossa, meu cabelo tá um caos aí Essas duas portas Esse armário são de vidro E é canelado É ruim de limpar É um saco A Samuela tá sentada olhando Eu nem tinha visto que ela tava aí Aí eu só limpei mesmo Porque Pra ficar mais bonitinho Porque tava Eu acho que nem tinha Um dia eu nem tinha notado Não é engraçado Ela olhando Cada coisa que eu faço Aí eu tava trazendo as coisas Que estavam espalhadas pela casa A sala Virou um caos E o quintal de louça Eu tô guardando as canetas Os pratos Nesse aéreo aí Eu coloco coisa assim Ele fica bem preso Ele fica na parede Preso na torre É perigo de cair Aí eu tô limpando o micro-ondas Porque o micro-ondas aqui em casa é assim Todo mundo usa Mas só eu limpo E eu sou a que menos uso Eu acho que eu quase nunca uso o micro-ondas Mas ele tá sempre sujo Incrível Essa portinha de cima Da torre Eu gosto de colocar os meus recratários Ele estragou aquela Eu não sei o nome daquele coisinha que fica Tipo Ai Ele que deve saber o nome Estragou e meu marido Que era montador Não arrumou ainda Então eu tenho que ficar segurando aí Aí eu coloco coisas de vidro também Eu tô pintando as prateleirinhas Que tinha ali Que colocava vidrinhos de temperos Com as minhas farinhas Eu resolvi dar uma pintada ali Porque eles estavam meio amarelados As mãos francesas eu passei spray dourado Pra ficar bonito Pra dar esse contraste Elas eram branquinhas Aí eu resolvi fazer tudo branquinho Com dourado Pra ficar bonitinho Eu dei duas demãs Com essa tinta esmalte A base d'água da coral Aí eu tô colocando Esse parafusinho Pra pendurar Tá sushi lá do outro lado Então a cozinha por enquanto Tá assim Eu não coloquei o fogão ainda Agora eu tenho que cortar o balcão Pra botar o fogão E a pia também Tem que tirar o tampo daqui Pra botar no outro balcão Colocar a pia aqui Esse aqui fica aqui do lado As prateleiras que eu pintei Que eu pintei Vou pendurar nessa parede aqui Furar, né? Aqui tá o gaveteiro Esse cantinho aqui vai Uma bancadinha com os banquinhos embaixo O canto tem essa outra bancadinha Com umas coisinhas A parede ficou bem limpinha Quero trocar umas coisas ainda Tem uns quadrinhos aqui Eu tô pendurando Eu tô deixando aqui as bandejas Por enquanto Não comei nada Então os temperos Tudo misturado As latinhas que eu fiz Com a louça E pronto Está pitando meu café Eu não comi ainda Mais de meia noite Eu ainda não comi O meu marido Os meus filhos comendo um Resto que tinha ficado ao almoço E eu vou comer agora A gente fica ali Trabalhando e acaba esquecendo de comer Essas aqui que é pra amanhã Esse aqui que eu comprei faz um tempão Vou pintar E o outro no chão Olha que lindo Esse aqui eu tenho guardado uns 6, 7 meses Também pra pendurar Achei lindo Comprei uma ferragem Pra de casa Paguei bem baratinho Deixar aqui Então é isso Amanhã eu volto Pra mostrar como é que está A bagunça aqui Terça-feira Dia 14 de abril E aqui a cozinha Continua a mesma coisa Assim A gente não A gente não Modificou nada Ainda não Vamos colocar o fogão Oi Hoje já é Dia 15 Quarta-feira E aqui está no mesmo Por enquanto Tá Ele ali de cama Vou doar Aqui está uma bagunça E coisa para tudo Que é lado Aqui na minha sala Nunca foi tão bagunçada Que que é esse bebê Ai Tá espirrando Espirrou Tá espirrando Tá com frio Vem daí Tá com a vovó Vem Tá doente Mano Oi Muito fofo Hoje é Quinta-feira Dia 16 de abril E tá assim Meu marido colocou a pia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.